Esta é uma convocação do Itaú a todos que amam este país. Vamos jogar bola. Jogar bola é ir em frente. É arregaçar as mangas. A grande festa do futebol vai ser na nossa casa. Vamos jogar bola que vai dar certo. Jogar bola muda as pessoas. Jogar bola muda o amanhã. Mude e conte com o Itaú para mudar com você. Itaú, banco oficial da seleção brasileira de futebol e da Copa do Mundo da FIFA 2014. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.